E aí, pessoal? Eu vou trazer aqui um filme da Amazon Prime que, meu Deus do céu, eu já tinha assistido ele, mas eu acho que eu nem tinha o canal na época. Ai, resolvi fazer outro vídeo, quer dizer, resolvi fazer um vídeo e assistir novamente e me surpreendeu cada vez mais. É um filme muito bom, muito bom. O plot twist dele é fantástico. A gente começa no universo da arte do Virgil Oldman, um homem muito excêntrico, só que ele é super reconhecido e apreciado nesse meio da arte, ele faz leilões. E aí, uma jovem, um certo dia, contrata ele pra ele avaliar lá a casa dela, que é um palácio cheio de coleções de artes e coisa e tal. E aí, ele se depara com um mistério, um tanto curioso que tem naquela casa e ele começa a tentar desvendar. Só que ele é extremamente egoísta, ele nunca teve ninguém na vida dele. Mas, como essa pobre menina sofre de uma doença, ele acaba a nutrir alguns sentimentos por ela. E é sobre isso que esse filme fala. Eu acho ele incrível, incrível, porque o Geoffrey Rush é um ator maravilhoso e, como nojento, ele consegue ficar mais maravilhoso ainda. E aí, então, ele tá super arrogante, egoísta, nojento, sabe? Assim, excêntrico. Ele também usa só luvas, ele não gosta de tocar nas coisas dos outros, nas pessoas, ele é mega nojento. E a partir do momento que ele vai se transformando em outra pessoa, tu vai vendo o quão um ator bom que nem ele faz diferença nesses tipos de papéis. E o porquê que ele tá se transformando. O melhor amigo dele é o Donald Sutherland, que é o Billy. E a gente também tem o Jean Sturgis. E a menina do filme, ela é meio desconhecida, que é a Sylvia Hawkes. Mas, então, sério, esse filme, ele é muito bom. E o diretor dele é o Giuseppe Tornatore. Então, não tinha como não ser bom, né? Ele nasceu pra ser um clássico, esse filme. Mas, enfim, eu espero que vocês assistam. Assistam. Ele realmente vale muito a pena. É um filme com um plot twist muito interessante. E ele fala muito da psicologia, das coisas da vida, né? Que, às vezes, a gente não se dá conta. Da ingenuidade e também do sem-vergonhismo que as pessoas têm. Posso falar isso sem dar spoiler. Espero que vocês assistam, então, e me deem um feedback aí. Tchau.